Em seu livro, As Instruções Urais do Mahamudra, o venerável Ghesh Kelsang Gyatso diz o seguinte sobre purificação. Ações não virtuosas são as causas principais de todo o nosso sofrimento nesta vida e nas incontáveis vidas futuras. Além disso, as ações não virtuosas são, especificamente, os principais obstáculos para obtermos realizações de Dharma. Por essa razão, precisamos definitivamente purificá-las através da prática de purificação. Buda ensinou muitos métodos diferentes para purificar ações não virtuosas, quedas morais e compromissos quebrados. Mas o método supremo é a prática da meditação e recitação de Vajrasada. Nessa prática de purificação, é muito importante praticar sinceramente os quatro poderes oponentes, que são o poder do arrependimento, o poder da confiança, o poder da força oponente e o poder da promessa. Assim, nesse retiro, que vai acontecer no Centro de Meditação Kadampa, em Florianópolis, do dia 12 ao dia 15 de novembro, nós teremos uma oportunidade incrível de mergulhar e nos aprofundar, não só do ponto de vista do entendimento intelectual, mas principalmente a partir de uma experiência pessoal e individual de cada um de nós. Nós seremos guiados nesse retiro, nessas instruções profundas e especiais que o venerável Guéssica Os Sanguiados nos deu. E assim termos a possibilidade de eliminar todas as, aprender a eliminar todas as nossas ações não virtuosas e praticar ações virtuosas. Todos são bem-vindos. Venha!